Boa tarde, seja bem-vindos a meu humilde viajar da região serrana aqui, Teresópolis, tá bom? Vou filmar um pouquinho aqui da chegada em Teresópolis, uma cachoeira linda aqui do nosso lado direito, tá bom? É isso aí, viajando o Brasil com tatuado, a gente trazendo um pouquinho aí do Brasil pra você Olha ali que linda a cachoeira que tem aqui na chegada aqui em Teresópolis É um lugar muito lindo, eu acho maravilhoso, eu gosto de região serrana, nasci em região serrana Não sou suspeito de falar, né? Olha aí Que linda E é isso aí, BR-116, Rio-Bahia Estamos subindo aqui, chegando em Teresópolis, né? Mas chegando mesmo na cidade, região linda, região bonita Então é isso aí, um pouquinho do Brasil pra você, Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro Bacana? Que pena que logo aqui tem um aterro sanitário, né? Passa a cachoeira logo à esquerda Mas faz parte, né? Algum lugar tem que cuidar também, tratar do lixo E infelizmente, como aqui é a região montanhosa, eu acho que o lugar que sobrou foi esse aqui, né? Acho que é tipo um aterro sanitário Mas é isso aí Aí sobe, 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 sobe Chega bem no alto aqui Vai ter um posto à nossa direita logo na frente Bacana! Então é isso aí, pessoal Um pouquinho do Brasil pra vocês, ligado sempre pelo carinho, pelo respeito, pela consideração Forte abraço a todos E TUDE BOU! TUDE BOU! E aí TUDE BOU! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL